Muito bom dia amigos e amigas do canal Mike Drones Tudo bem com vocês? Espero que sim hein Hoje é dia 14 do 4 de 2023 Estou esperando para vocês um pouquinho né Desse domingão abençoado né Dia das mães Já desejando aí para todas as mães aí Do nosso Brasilzão né Nosso canal Mike Drones Um ótimo dia abençoado né Para todas vocês Vocês são merecedoras Iluminadas por Deus né Nossas mães Um grande abraço para todos vocês aí E a gente vai presenteando aí todos vocês aí Com essas belas imagens aqui A nossa cidade de Mongaguá E um pouquinho né Desse paraíso aqui Do nosso litoral sul pessoal Que domingão abençoado de muito sol aqui da nossa cidade né Semana foi bastante aí Chuvosa Daí depois teve aquele solzão gostoso Que benção né pessoal Nosso Brasilzão né É um país maravilhoso A gente tem sol e a gente tem chuva aí Constantemente né Olha só Estamos aqui agora no rio Mongaguá né Na entrada do rio Mongaguá E a gente vai registrando para vocês um pouquinho Deste domingão Dia das mães aqui na nossa cidade de Mongaguá O pessoal está se preparando aí já Abrindo né Os seus quiosques Posicionando as suas mesas E hoje Tem bastante diversão aqui né Hoje tem campeonato aqui De Mori De Mori Bird Bodybird Né E também tem aí uma corrida aqui né Corrida do dia das mães aqui Realizada aqui Na Nossa cidade de Mongaguá Aqui pelo vereador Fábio Arena né E a equipe dele Dessa organização aqui Dessa corrida aqui A segunda corrida e caminhada né Dia das mães aqui né Olha lá que maravilha E a gente vai registrando um pouquinho para vocês Desta Bela manhã aqui de domingo Aqui na nossa cidade de Mongaguá Olha lá o pessoalzinho aí Curtindo um pouquinho né A nossa praia E a gente vai seguindo eles aqui um pouquinho Aqui ó Acompanhar eles caminhando aqui né Olha lá Fazendo aquela caminhada gostosa Aqui pela nossa Orla aqui né Na nossa praia aqui de Mongaguá Aproveitando o que tem de melhor aqui na nossa cidade Ó Que coisa maravilhosa né Meus amigos Logo logo vocês estarão aqui ó Fazendo e usufruindo desse paraíso aqui Dessa praia maravilhosa E a gente vai seguindo com eles aqui ó A gente vai seguindo com eles aqui um pouquinho né A nossa Praia belíssima aqui A gente vai acompanhando eles Com essa corrida aqui Logo pela manhã aqui na cidade de Mongaguá né A gente vai acompanhando aí o pessoal Fazendo a sua Corridinha logo pela manhã E olha só Como é que está a nossa cidade Linda né pessoal Nossa cidade está cada vez mais linda Vamos ver como é que vai ser essa Nova né Novas moretas que vão ser construídas aqui Em breve aí nós vamos já Ter novas filmagens Pra ver acompanhamento Como é que está o andamento da obra Aqui na cidade de Mongaguá E o pessoal da corrida mesmo que corre Disparou pessoal Foi sim bora aqui ó E não dá nem pra ver eles aqui pelo drone já Já está aqui quase chegando já lá no Veracruz E o pessoal da elite da frente da corrida aqui ó Já disparou Eles estão lá embaixo lá Vamos puxar um zoom aqui ó Pra ver se dá pra ver eles Olha eles correndo lá Disparado lá na frente lá pessoal Aqui eles dão uma virada aqui ó Opa Aqui eles dão uma virada ó Vamos ver o que eles vão fazer aqui Eles continuam aqui Eles saem do canal né Eles saem do canal E continuem Continua pelo calçado aqui Se não deu uma oscilada aqui Estou a 29 metros Tem que subir mais Mas eu não vou subir mais não Acompanhar aqui do jeito que está aqui Nossos amigos de frente agora Vamos pegar eles de frente vindo aqui Olha lá que maravilha Olha lá vamos devagarzinho Acompanhando eles aqui ó Olha tem bastante gente hein Bastante gente né Fazendo a caminhada aqui Olha lá que maravilha Eita Mongaguá Se não está fraquinho Que eu estou bastante baixo aqui Olha lá Vamos acompanhando nossos amigos aqui Aquela corrida e caminhada Logo pela manhã né Olha lá que maravilha hein Parabéns aí a todos Que estão fazendo né Esse evento né Fazendo esse evento aqui Na nossa cidade de Mongaguá né Nossa cidade de Mongaguá Que merece cada vez mais né Ter mais eventos assim né pessoal Olha lá que maravilha Se todo final de semana tiver eventos assim Vai ter aí bastante né Interpreendimento para o pessoal Poder curtir mais Nosso sábado, nosso domingo Tem pessoal aí que vem correr De outras cidades Também vem participar né Nessas corridas aqui assim Então sempre a cidade aí Vai ficando movimentada Logo pela manhã Né Nos final de semana Já vimos ali que tem Né Campeonato de surf aqui Né Então A cidade assim Vai ficando sempre movimentada né E a gente pode aí Curtir né Essa praia cada vez mais aqui Que agora no inverno No outono A praia começa a ficar mais vazia Né Devido ao frio Então pessoal Se tiver uns eventos assim A gente consegue ainda Trazer um pouquinho Dos nossos amigos turistas Aqui pra curtir né E o dinheiro Girar aqui na nossa cidade E esse aqui É os quiosques maiores Aqui do centro Onde tem bastante né Concentração aqui De pessoas Tem bastante É Diversão aqui Tem a rede aqui Pra jogar vôlei Futebol Então tem bastantes pontos aqui né Que dá pra Atrair né O seu público Os quiosques grandes né Hoje é domingão Na parte da tarde aqui Tem pagode aqui né Então o pessoal fica bastante Concentrado aqui Nesses quiosques maiores aqui né Olha lá que maravilha E assim É o nosso Domingão abençoado Dia das mães Vai se Iniciando aqui Na nossa cidade de Mongaguá Registrando pra vocês Logo pela manhã né Olha lá Logo pela manhã Olha que bonito Que tá aqui Imagine quando isso aqui Tiver tudo arrumadinho Como é que vai estar aqui Pessoal Ó Como é que vai estar aqui Quando tiver tudo arrumadinho Aqui vai ficar linda Aqui né Essa parte aqui Do centro da cidade De Mongaguá Os guarda-sóis Tudo É Enfileirinho aqui ó Tudo bonitinho Eles se preocupam muito Também aqui né A organização aqui O pessoal do quiosque Parabéns pra todos Os quiosqueiros aqui Nossa cidade de Mongaguá Bem colorida a praia aqui Tá bonito pra caramba Aqui viu Ó Que lindo que tá aqui Que lindo que tá aqui Aqui é o pessoal Aqui que tá fazendo né A parte do surf Aqui né Olha lá O pessoal aí tá aí ó Curtindo um pouquinho Aqui né O pessoal do surf Eu não gosto de ir lá Pro lado da praia não O mar tá bastante agitado Aqui ó O pessoal tá catando Aquelas ondonas lá Olha como é que tá Esse marzão Vamos dar um polinho Só lá pra ver se a gente Registra alguma coisa Lá O pessoal surfando Confesso pra vocês Que eu não gosto De ir pro mar Vamos dar um polinho Ali Pra ver se a gente Registra alguma coisa Do pessoal Eu nem tô enxergando eles Olha lá Vi um aqui Vi uma cabecinha ali ó Eu nem vou mais Parar pra dentro não Aqui ó Tem um aqui ó Tá se preparando Pra pegar a onda Será? Vai não Tá escolhendo a melhor onda Pra ele pegar né Olha lá Será que vai ser essa? Também não Olha lá Aqui tem mais Aqui ó O marzinho Tá bastante grande Um pouquinho mais Pra trás O marzinho Tá bastante grande Aqui O pessoal aí Tá fazendo Aquele surf Gostoso Aqui né Surfei bastante Também nessa praia Aqui Tá vindo uma série Grande Aí vamos ver se Vai dar pra pegar Eles pegando uma ondinha Aqui Olha o tamanho Da série Parece que vai dar Agora hein Olha lá Quebrou Agora vai formar Olha lá Quebrou Agora vai formar a onda Vamos ver se vai dar pra pegar Curou a onda Vamos lá pessoal Nada Nada Parece que vai ali Ali agora Olha lá Aí pegou a onda Agora Aí garoto Aí E tome um rolo Aí sim Conseguimos pegar Uma onda Aqui Dos nossos parceiros E foi simbora Vamos ver se dá pra pegar Outra aqui Tá difícil De pegar a onda Aqui O marzinho Tá bonito Marzinho Tá bonito Vamos retornar Pra cá Vamos retornar Já brinquei Já brinquei Demais Aqui Dentro Tá água Vamos retornar Aqui Vamos retornar Beleza pessoal Fechando pra vocês Aqui Mais um videozinho Gostoso Aqui da nossa cidade De Mongaguá Vamos ver o zoom Se tá aqui Vamos retornar Com o zoom Olha lá Viu a distância Que eu tô Vai longe O bichinho Parece que tá perto Mas com o zoom Tá longe E a gente vai Encerrando pra vocês Aqui Um pouquinho mais Novamente desejando Um feliz dia das mães Pra todas as mães O nosso Brasilzão Que tá assistindo Esse vídeo Desejo pra vocês Um ótimo dia Abençoado Pra todas vocês Lembrando a vocês Gratidão por tudo Se você ainda não for inscrito No canal Se inscreva No canal McDonald's Tem bastante conteúdo Aqui da nossa cidade De Mongaguá Pra vocês Aqui está eu Aqui O filhão Gui Gui Dá um tchauzinho Lá O pessoal Um ótimo domingo Abençoado Pra vocês Que Deus abençoe Cada vez mais As nossas vidas E até o próximo vídeo Porque eu Fui Feliz dia das mães Pra todas vocês Minha esposa querida Islene Bueno E minha mãe Lucirene Tamanini De Aquino Um grande abraço Pra todas vocês Vocês estão No meu coração Forte abraço Fui